Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro de terça, quinta e sábado onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo do Nintendo e temos novos controles Ultimate anunciados para a Nintendo Switch rumores de que o nome de Zelda Breath of the Wild 2 e ainda mais jogos empolgantes vão ser anunciados na Nintendo Direct de setembro e eu quero conversar com vocês sobre o preço dos jogos do Nintendo Switch será que eles vão cair um dia igual a Nintendo costumava fazer no passado? nessa geração do Nintendo Switch isso vai acontecer? bom, tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje meus amigos então deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal e antes da gente começar amigos, eu sei que muitos de vocês estavam me perguntando aonde conseguir o Nintendo Switch OLED de Splatoon pois bem amigos, aqui está, a Trilogy Games já conseguiu alguns modelos, são pouquíssimos que eles têm eu acho que são 5 que eles anunciaram e venderam, aí eles falaram que tem mais 2 novos e já estão no Brasil esses modelos do Nintendo Switch OLED deles, tá bom? eu vou deixar o link da Trilogy Games aqui na descrição eles são uma excelente loja de Nintendo, Playstation e Xbox em especial de Nintendo, eles têm os menores preços de Nintendo Switch e dos jogos também no Brasil como vocês podem ver aqui, tem vários jogos ao menor preço do Brasil e alguns até mesmo ao mesmo preço da mídia digital ou até menos do que isso, tá? eu vou deixar o Instagram aqui da Trilogy Games porque eles se comunicam bastante com os clientes por lá, tá? é bom vocês mandarem uma mensagem por eles eles mostram ali os envios das peças, eles falam de promoções e muito mais diretamente no Instagram deles ali, ó, repostam quando chega o produto dos clientes link da Trilogy Games e do Instagram deles aqui na descrição, beleza? se alguém conseguir um Switch OLED de Splatoon aí, ó, me marca nas redes sociais que eu quero muito ver, cara porque, tipo, é lindo demais esse negócio aqui agora vamos nessa, amigos, quero começar direto aqui com os rumores vindo do Nintendo Life, temos mais jornalistas corroborando com esse rumor de Zelda acontecendo na Nintendo Direct de setembro, tá? pelo visto, o foco principal dessa Nintendo Direct vai ser Zelda e não é só isso não, tá? tem um grandissíssimo jogo que pode estar vindo também pra Nintendo Switch olha só o que aconteceu, no início da semana, o jornalista Jeff Grubb que é bastante confiável e já trouxe muitas informações também antecipadas pra gente ele falou que em setembro, 100% de certeza que a Nintendo, ela tem planejado uma Nintendo Direct e a gente já imaginava isso, porque todos os anos a Nintendo faz uma Nintendo Direct em setembro então isso não é surpresa mas ele falou que nesse Direct ia ser apresentado Zelda Wind Waker e Zelda Twilight Princess também vindo pra Nintendo Switch, né? em suas versões HD e agora ele falou o seguinte além do Zelda Wind Waker HD e do Zelda Twilight Princess HD provavelmente teremos o nome de Zelda Breath of the Wild 2 então essa é uma coisa que a gente tá esperando há bastante tempo porque se vier o nome, muito provavelmente vem um trailer junto e o Aonuma, né? o diretor de Zelda ele já falou que eles não revelaram o nome do jogo ainda pra gente porque esse nome ia revelar muito sobre a história do jogo então isso aqui é uma coisa muito importante se realmente a gente tiver nome de Breath of the Wild 2 Zelda Twilight Princess HD e Wind Waker HD vai ser praticamente como se a gente estivesse tendo uma Zelda Direct, né? porque são as informações mais importantes que a gente poderia ter sobre a franquia Zelda atualmente mas não é só isso não, tá? o Jeff Grobe, ele continuou falando sobre outras coisas que podem acontecer nessa Nintendo Direct vindo das fontes próprias que ele tem uma delas a gente já comentou que era o Metroid Prime não a trilogia, mas sim uma remasterização do Metroid Prime original de GameCube mas o mais interessante foi esse aqui, ó ele falou que o vencedor do The Game Awards do ano passado ou seja, o jogo do ano do ano passado o It Takes Two vai vir pra Nintendo Switch ele falou que esse é um dos jogos que ele ouviu que sim estará na Nintendo Direct e aí ele confirma sim, deve ter muita coisa lá essa vai ser uma Direct bem grande deve ser muito maior do que a série de coisas que a Nintendo fez durante o verão ou seja, durante a Direct ali de verão quando eles não tiveram uma Direct real, né? ou seja, a gente não teve uma Nintendo Direct de verdade a gente teve uma Partner Showcase, né? que é uma Nintendo Direct mais focada nos third parties foi boa, só que não teve grandes anúncios ali vindo da Nintendo então dessa vez a gente vai ter anúncios ainda maiores, cara ele falou, então é emocionante e estou ansioso por isso então, cara, sinceramente eu não entendo porque o It Takes Two não foi lançado no Nintendo Switch inicialmente porque ele é perfeito pro videogame que já vem de fábrica possível de ser jogado com dois jogadores porque vem com os dois Joy-Con então, tipo assim ele é o único videogame que possibilita isso logo de fábrica porque It Takes Two é um jogo que você só pode jogar com operativo, né? e ganhou o jogo do ano então, cara isso aqui é muito grande se por acaso se confirmar, né? então estamos tratando aqui de rumores mas esses aqui são muito bons eu espero realmente que It Takes Two venha pro Nintendo Switch porque faz muito sentido e eu quero muito ver também o nome de Zelda Breath of the Wild 2 finalmente com um trailer novo e aí, cara provavelmente a gente vai poder descobrir muita coisa sobre o game e o grande mistério que ele realmente tem, cara porque o que a gente viu até agora é muito parecido com Breath of the Wild e, cara eles não vão fazer um jogo parecido com Breath of the Wild eles vão fazer algo bastante diferente o Onuma já falou que esse vai ser o Zelda mais sombrio até agora, né? e que vai ter essa pegada de mundo aberto e exploração do Breath of the Wild que a série Zelda ela não vai sair disso mas pra ser muito sombrio ele tem que ser bastante diferente do Breath of the Wild e a gente não viu muito isso ainda, né? então eu espero que dessa vez a gente descubra tudo isso tô bastante empolgado quero saber como vocês estão com isso deixa pra mim aqui nos comentários agora, olha que interessante aqui a matéria do Portal Project N pra gente poder jogar os novos Zeldas e tantos outros jogos também, tá? a 8bit2 que é uma das melhores fabricantes de controles pro Nintendo Switch e o meu controle third party favorito é da 8bit2 ela revelou novos controles Ultimate para Nintendo Switch que também funciona no PC o controle que vocês estão vendo ele é um híbrido entre o controle do Xbox e o controle do Nintendo Switch né? o Pro Controller só que ele traz funcionalidades extras e botões que aparentemente são mais precisos e melhores pra jogos de luta ou jogos de alta precisão principalmente quando se trata dos analógicos, né? que parecem ser um pouco mais firmes e um pouco mais altos aumentando ali a distância de viagem do analógico fazendo com que você tenha mais precisão na hora de mirar os seus jogos por exemplo e principalmente o D-pad, né? essa parte aqui que é um pouco controversa no Pro Controller do Nintendo Switch eu particularmente gosto mas esse aqui seria mais preciso pra poder jogar o jogo de luta e sem as falhas, né? porque na primeira geração do Pro Controller do Nintendo Switch ele tinha ali alguns momentos que você clicava e ele registrava duas direções ao mesmo tempo, né? então pra jogos de precisão isso incomodava, né? isso já foi corrigido nos Pro Controllers atuais mas aparentemente esse controle aqui não vai ter nada disso o controle ele vai custar metade do que o Pro Controller custa ali é R$34,99 quase metade ali ele vai ser compatível com Switch, Windows, Android e também o Raspberry Pi ele tem dois botões Pro, né? na parte de trás pra gente poder configurar com comandos que a gente precisa vibração do gatilho que é uma funcionalidade que a gente vê no PlayStation 5, né? a gente não tem essa funcionalidade no Nintendo Switch e aparentemente ele vai aplicar essa funcionalidade no Nintendo Switch também, tá? além de aderência aprimorada e um botão de Switch de perfil personalizado vocês estão vendo aqui, ó essas três luzinhas aqui e esse botão aqui no meio a gente pode personalizar o controle da forma que a gente quiser e escolher o perfil que a gente escolheu só clicando nesse botãozinho ali aí cada luzinha que acende aqui vai ser uma configuração diferente que a gente fez pra esse controle especial aqui ele parece ser muito bom, tá? e não foi o único controle recentemente anunciado para o Nintendo Switch tem um controle que eu gosto muito de utilizar que é esse aqui, ó é o Split Pad Pro eu adoro utilizar ele principalmente no Nintendo Switch OLED, tá? ele aumenta a pegada para poder jogar no modo portátil e faz com que fique muito confortável como se fosse um Pro Controller para a Nintendo Switch só que aí ele é muito grande para algumas pessoas então a Rory ela anunciou uma versão slim desse controle que está muito bonita também eles fizeram um videozinho aqui, ó em vez de Split Pad Pro eles estão chamando de Split Pad Fit que é bastante parecido com o Split Pad Pro mas ele tem um formato um pouco mais arredondado um pouco mais compacto mas ainda com a boa pegada que adiciona nesses Split Pads porque a parte de trás dele é mais gordinha tem botões extras que a gente pode configurar com qualquer comando que a gente quiser a gente substitui um dos botões de face do Nintendo Switch para poder colocar atrás também além de modo Turbo entre outras coisas então tá aí, ó provavelmente esses controles vão começar a pipocar aí nas lojas brasileiras em breve mandem uma mensagem lá no Instagram da Trilogy Games se vocês quiserem eles devem conseguir para vocês eu gosto muito tanto do meu controle do 8bit Duo que é um controle separado por Nintendo Switch quanto do meu Split Pad Pro que é um controle para utilizar no modo portátil do meu Nintendo Switch então esses anúncios aqui são muito bons para os donos de Nintendo Switch que estão de olho em controles bons third party mais baratos e novos também agora mais baratos é uma questão muito importante o Nintendo Life fez essa matéria aqui ó falando será que os jogos principais os da Nintendo para a Nintendo Switch vão ter uma queda de preço permanente a gente sabe que a Nintendo ela costumava fazer os Nintendos Selects eles sempre fizeram isso no 3DS fizeram no Gamecube fizeram no Wii U aonde eles cortam pela metade ou quase pela metade ou mais do que a metade até o preço dos seus jogos mais vendidos para incentivar as pessoas que ainda não compraram por exemplo aquele jogo digamos ali um Kirby Star Allies um Donkey Kong Country Tropical Freeze que não é tipo Super Mario Odyssey Zelda Breath of the Wild que todo mundo compra o Mario Kart todo mundo compra eles pegam esses jogos e eles abaixam por exemplo de 60 dólares para 20 dólares ou para 30 dólares fazendo com que mais pessoas possam se interessar em comprar esses jogos aumentando a venda deles e aí as caixinhas elas são acompanhadas desse layout diferente escrito Nintendo Selects isso era uma prática bastante comum antigamente e eu venho pensando bastante tempo sobre isso quando eu vi essa matéria do Nintendo Life eu percebi que eles tem a mesma opinião que eu basicamente eles disseram a resposta curta é não provavelmente não então talvez a geração do Nintendo Switch seja a primeira geração da Nintendo que a gente não vai ver esses Nintendo Selects a um preço mais baixo claro que isso não é nenhum tipo de confirmação mas eu quero te dizer por que aqui no vídeo eles falam bastante sobre o sucesso da plataforma do Nintendo Switch e como a Nintendo ela não está numa posição em que ela necessariamente precisa fazer isso principalmente num cenário atual aonde a nova geração chegou e em contraste com os jogos da nova geração a Nintendo já está cobrando mais baixo 10 dólares mais baixo porque os lançamentos de Playstation 5 e Xbox no mundo em média é ali os 70 dólares ou seja 350 reais ali enquanto que os da Nintendo ainda são os 60 dólares ou os 300 reais que a gente paga aqui nos lançamentos no Brasil e lá fora nos Estados Unidos a gente ainda consegue encontrar muito facilmente nos Walmarts jogos por 50 dólares ou seja 20 dólares mais baixo do que os lançamentos das outras plataformas então a Nintendo já está numa posição atual onde os seus jogos são mais baratos comparativamente com o que a gente tem no mercado mas eu quero adicionar coisas em relação a isso atualmente eu tenho percebido que a Nintendo ela está aumentando a frequência em que eles fazem promoções dos seus jogos então normalmente a Nintendo ela fazia promoções assim só 3 vezes por ano ali no início do ano aí no meio do ano e na Black Friday por exemplo então era muito difícil porque tem rotação dos jogos então se o Mario Kart entrou na promoção em uma dessas oportunidades ele não vai entrar em promoção nas outras duas por exemplo então era muito difícil você pegar um jogo da Nintendo em promoção agora essa frequência está aumentando em vez de ser tipo de 4 em 4 meses a Nintendo está fazendo de 3 em 3 meses de 2 em 2 meses às vezes a gente viu do nada ela lançar uma promoção relâmpaga eu trouxe para vocês aqui no canal inclusive de vários dos seus jogos e é muito provável que ela vai fazer uma nova promoção um pouco mais para frente então eu acho que a impressão que eu estou tendo atualmente é que a Nintendo ela trocou a estratégia em vez de fazer o Nintendo Selects aonde eles vão abaixar ali o preço dos seus jogos permanentemente para as pessoas comprarem eles vão fazendo essas ondas de abaixar um pouco o preço nas promoções incentivando as pessoas comprarem naquele período de tempo essa é a impressão que eu fiquei então junto com o Nintendo Life eu acho que dessa vez a gente não vai ver uma queda de preço permanente nos jogos do Nintendo Switch por esses motivos que eu acabei de falar para vocês para nós consumidores isso é muito ruim obviamente mas para os negócios da Nintendo que vão indo tão bem isso parece não ser tão ruim assim pelo contrário parece estar dando muito certo para eles então a gente sempre fica naquela faca de dois gumes a gente vê as vendas sendo muito altas a gente comemora porque a gente vai ter mais jogos vindo para a nossa plataforma favorita e ao mesmo tempo na gestão atual da Nintendo a gente percebe que eles estão bastante agressivos nessa questão de preço e eles não vão achar que eles precisam necessariamente baixar o preço ali dos seus jogos até porque a Nintendo valoriza muito o seu software então é algo que provavelmente a gente não vai ver acontecer eu quero saber de vocês o que vocês acham disso e se vocês acham que a gente sim vai ter um Nintendo Select aí no futuro deixa para mim aqui nos comentários agora falando em coisas grátis temos uma notícia boa aqui tá bom o Mario Kart Tour que é o Mario Kart grátis ele vai receber um update muito importante no dia 4 de outubro está chegando aí setembro acabou de começar mas mês que vem eles já anunciaram que modo batalha foi confirmado para Mario Kart Tour essa notícia veio diretamente do Twitter oficial do Mario Kart Tour e eu estou falando aqui via o site Reino do Cogumelo tá bom então Battle Mode que é um modo que estava faltando no Mario Kart gratuito e é um dos modos e é um dos modos favoritos da gente cara ele vai vir para o Mario Kart Tour permitindo que muitas pessoas que não tem o Nintendo Switch mas que amam o Mario Kart possam finalmente experienciar esse modo tão divertido de jogar com os amigos e principalmente também jogar online cara a gente já tinha comentado com vocês sobre essa possibilidade aqui no Coelho News anteriormente quando foram encontrados nos códigos do jogo através de Data Mine músicas do modo de batalha e algumas fases também nos arquivos do jogo e agora foi confirmado oficialmente pela Nintendo mas não é só isso não existem uma série de mecânicas do Mario Kart Tour que as pessoas criticam bastante para você conseguir personagens novos e karts novos que é aquela mecânica de gacha aquela mecânica péssima que a gente tem que dar o nosso dinheiro para o jogo colocar naquele Warp Pipe e aí aquele Warp Pipe vai cuspir os itens que a gente vai ganhar a gente não está necessariamente comprando os itens que a gente quer é meio que na sorte o que vier veio a Nintendo confirmou que ela vai acabar com esse sistema de gacha eles não vão mais fazer isso no tweet oficial que eles fizeram eles falaram o seguinte o modo batalha no final de setembro eu falei no início de outubro mas no final de setembro é quando chega o modo de batalha e vai ser adicionado o Mario Kart Tour juntamente com uma loja Spotlights ou seja não vai ser mais o modo gacha do Mario Kart Tour nessa loja você vai poder trocar os seus rubis ou seja comprar com o seu dinheiro pilotos e karts e planadores o que você escolher só que essa loja ela vai ter uma rotação ou seja você vai poder escolher o que você comprar mas você não vai ter todos os itens sempre à disposição de tempos em tempos eles vão mudando a loja e aí você vai ter aqueles ali disponíveis para você comprar se você quiser então isso é muito bom cara mostra que a Nintendo ela está interessada pelo menos em acabar com algumas das práticas nefastas aí do mercado de games que é uma delas é essa aí de gacha que deixa muita gente viciada e cara você não compra o que você quer então eu também acho bastante injusta essa prática eu fico feliz de estar saindo isso do Mario Kart Tour porque cara o Mario Kart Tour é um jogo muito bom para ser minado assim com essas práticas que são bastante ruins para os consumidores aí no mercado então que bom isso é uma notícia boa e para a gente fechar o Coelho News de hoje meus amigos olha que legal mais uma notícia do portal Project N aqui eu já trouxe para vocês em um Coelho News a Nintendo Live 2022 agora a Nintendo trouxe mais detalhes das performances musicais que vai acontecer por lá e para quem não está ligado o Nintendo Live é um show ao vivo que a Nintendo faz e que depois eles disponibilizam oficialmente aqui ó inclusive no canal da Nintendo oficial e a gente pode assistir então é muito bacana pena que não tem aqui no Brasil mas eles deixam disponibilizado então a gente pode aproveitar e cara no caso de Splatoon quando eles começam a tocar as músicas ali eles trazem as personagens para o palco como hologramas e é muito legal a gente ver os japoneses todos com aqueles bastõezinhos ali tocando e olha lá os personagens além de aparecer no telão eles ficam em cima do palco como holograma eu já participei de uma apresentação dessa foi incrível é muito legal e esse ano além disso olha lá elas em cima do palco ali como eu falei é muito maneiro cara e dá para ver de longe cara é incrível é incrível como eles fazem isso tá e esse ano além disso a gente vai ter o KK cara o nosso cachorrão DJ aí músico favorito de Animal Crossing e ele vai estar como DJ nesse show tá e o nome vai ser DJ KK Paradise Mix muito legal cara o show que eles vão fazer ali tanto de Animal Crossing né com a nova banda de Animal Crossing quanto com o KK nesse Nintendo Live 2022 a apresentação vai acontecer no dia 9 de outubro às 6 horas horário de Brasília e vai ser transmitida ao vivo no YouTube da Nintendo tá eu vou deixar a matéria aqui na descrição para quem quiser saber detalhes e esse meus amigos foi o Coelho Nunes de hoje eu espero que vocês tenham se divertido acompanhando essas notícias aqui no nosso sabadão eu espero que vocês tenham um ótimo sábado para curtir tudo aí e eu tenho uma notícia para vocês falando em show quem me acompanha nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C lá no Twitter no TikTok e também no Instagram viu que eu estou indo no Rock in Rio cara eu estou a convite deles a fazer uma cobertura do evento e hoje eu estarei ao vivo na nossa Twitch twitch.tv barra Coelho no Japão talvez aqui no YouTube também fazendo a cobertura ao vivo ali do Rock in Rio da Gameplay Arena então galera me sigam lá na twitch.tv barra Coelho no Japão fiquem ligados aqui no canal Coelho no Japão também a gente vai estar ao vivo provavelmente aqui também e vai ser muito legal para a gente poder trocar uma ideia ver o que está acontecendo na parte de games ali do Rock in Rio tá e eu conto com o apoio de vocês também deixando um like aí quando vocês verem a gente ao vivo lá na live beleza vai estar eu e a Mari é isso aí meus amigos muito obrigado por todo o apoio de vocês eu espero que vocês tenham curtido deixa um like aqui no vídeo se vocês curtiram ativa o sininho de notificações e se inscreva aqui para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo recomendo vocês seguirem a trilha de games eu vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição assim como o link da loja onde você pode encontrar vários jogos aos menores preços do Brasil e também o Nintendo Switch OLED de Splatoon que é o mais lindo até agora mais uma vez muito obrigado por estarem sempre aqui por perto acompanhando o canal eu vou ficando por aqui sejam sempre gentis com as pessoas porque isso sim é muito importante nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima amigos valeu